Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Sérgio, pessoal. E vamos atualizar o preço dos suculentes no Ciafro-Lamba, pessoal. Pra começar, olha o tamanho. R$25,00, pessoal. Pra quem já viu meus vídeos aí e me acompanha, isso aqui no Ceada, pessoal, tava R$50,00. Aqui tá pela metade do preço, hein? Então já deixa o seu gostei aí, ó, que o vídeo tá top, hein? Muitas novidades pra vocês no Ciafro-Lamba, hein? Acompanhe o vídeo, valeu! E aí, pessoal, as novidades do Ciafro-Lamba, olha o tamanho. Olha o preço, R$25,00, pessoal. Olha o tamanho. Pra vocês verem minha mão, ó. A novidade já começa assim, ó, já deixa o seu like aí, ó. Olha, apenas R$25,00, pessoal. Cada um. No Ceada, acho que tava R$40,00 ou R$50,00. Meu, impressionado. R$25,00, cara. Olha o tamanho. Bonito, né? Olha. Que lindo, né? Vale a pena, hein? Pra quem quer comprar pra revender, ó. Pode vender fácil aqui por R$40,00, fácil. Olha o tamanho. Qual que é o box aqui, moça? Oi? O box aqui, o número. É D-37. Tá. Eu vou aí, então, antes de fechar mais a data. Olha, pessoal. Não se veja comigo que eu vou aí, de hora eu não sei. Aqui é o box D-39. Na última fila aqui. São unidades aqui, ó. Na última réplica. Aqui tá R$15,00. R$22,00. R$15,00. 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 R$19,00. Olha, isso aqui. Pessoal, é difícil de encontrar. Olha que linda. R$35,00, olha. Bem bonita. Aqui é a unidade, pessoal. São tudo a unidade, né? Na caixa de coração e manharada varegata. Tá R$120,00 a caixa, pessoal. R$13,00, R$39,00. R$29,00. Olha o tamanho dessa gelo. R$85,00. 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 Olha, pessoal. Rabo de macaco na cuia. R$35,00, ó. Olha que lindos. Bem peludos, ó. R$35,00, ó. Box de R$70,00. Essas cuias de baixo é quanto? De baixo é R$15,00. R$15,00? R$15,00. 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 R$2,70, hein? Estou impressionado, cara. Olha. R$15,00. 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 Se você quer pensar em revender, vale a pena. Olha. Que boniteza. Só essa aqui que é... Que é vinte, pessoal. R$15,00. 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 R$40,00. R$15,00. Box D58,00. Pra quem quer vir no Cia Pro. Já deixa o seu gostei aí. R$40,00. R$40,00. Essas aqui é R$35,00. R$35,00. Essa é R$40,00. Essa é R$35,00. Essa é R$40,00. Aqui é R$30,00. R$30,00. Tirar uma foto. Aí, pessoal. Box D58. Olha o tamanho do vaga. Dobera R$40,00. Olha os caldescos dela aqui. Olha. Essa aqui, olha. No vaga o grande. R$40,00. R$40,00. Essa aqui é R$35,00 no vaga. O vaga vai ser R$18,00, né? Tá. Essa camina, filho. Que dia? Que dia? Ai, pessoal. Deu R$87,00. Aquele ali eu tô vendo que é R$40,00, né? Que dia? 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 Olha, pessoal. 2 cunhas com sobrebum. 40 reais. Que linda, né? Bastante inunda. Olha essa. Essa aqui não tem que fazer isso. Tentando ver o sticker, mas não tô vendo não. Mas, é gigante, olha. Gigante e gigante. Essas caixas pequenas é quanta? Oi? Essa é 50? Essa também é 50 Aqui vem quantas? 12? Não, vem 8 12 é a nossa da fila Essa aqui é 50 Tá bom então, obrigado Olha esse, varia 100 reais Aí pessoal, 100 com 3 Aí esses 4, da Cui 18, tá 110 110 Aqui é mista, 2 gatos e 3 macacos 110 Esses 4 também são 110? Isso, esse aí é 70 Tá o rabo do gato que é 70 Ah São 3 aqui Olha pessoal, que lindo 100 reais Duas colhas Bem ramado, olha os botãozinhos Box D89 pessoal, olha Que lindo, né? 40 Qualquer vaso desse pessoal, 50 reais Box D91 Vou tirar uma foto desse aqui Olha pessoal, 80 reais Essa coelha é gigante Uma pena que já tá vendida pessoal Olha as raízes Que lindo 80 reais E essa menor é 40 Olha Que lindo Pessoal, às vezes o som tá saindo um pouco baixo Porque eu tô de máscara, né? Entendeu? Pra quem buscava a rosa do deserto Aí ó Box D98 pessoal Mas essas aqui já estão vendidas Viu? Aí pessoal, 50 reais essa coisa Box D98 Olha o tamanho Olha o tanto de suculenta que tem Tem uma já de variegada aqui Apenas 50 reais pessoal Muita coisa barata aqui Vale super a pena 30 reais aí 70 reais 70 reais aí Eu saí 5,83 por aí 70 reais pessoal E as partinhas de tartaruga aqui é quanto? Tá vendida Tá vendida já? Tá Tem uma carta cobrança Tá 80 reais Aí pessoal, 80 reais Tá 80 com 12 Que lindas, né? 80 com 12 Muita variedade pessoal No Box D98 Olha essa Valeu, obrigadão E aí, César? Tá bom, César? 30 reais pessoal Olha que linda R$35 com 12 Da suculenta também ou não? Também Esse colar de rubi é quanto, moço? É 40 a caixa ou unidade? É a caixa É a caixa Ah, é Procuração que é 50 e a craxa É a caixa também É pessoal, 40 com 10 R$35 com 12 Olha isso aqui, ó Tá bonito Vai ser que varia grata, né? Caraca Bastante novidade pessoal Vou levar uma dessa aqui, ó 25 Que linda Umidade No Box D95 Isso aqui é 90 caixa, né? Então, vamos fazer isso aqui É, qual? Isso aqui, ó Essa aí é 90 caixa Esse daqui, se você quiser unidade Eu vendo unidade Isso aí, 20 reais cada Vai fechar um rabo de sereia R$80 Esse caco tá aqui, ó Esse caco mandou umas fotos lá pra você, ó Olha o pessoal Os valores da razão do deserto Pote 15 com 6 As dobradas R$180 com 6 Especial R$160 E as comuns a R$150 E as comuns a R$150 Todos os caldex bonitos Box D123, pessoal Olha os caldex, ó Essa Na bolifrada sai 20 cada um 20 cada um? Isso Só que hoje eu não vou perder E acabou Já tá vendida, já? Já Se precisar, eu trago mais por encomenda Esses itens, assim Ah? Eu trago mais por encomenda Olha aí, pessoal 20 reais cada um Já tá vendida Olha aí, pessoal A variedade de suculentas, ó A Jade ali, ó 50 As pernas Orelha de elefante Bastante suculenta, pessoal Olha Então Box D148, pessoal D148 e 147 Bastante variedade, né? Olha esses rabos de macaco, ó Olha, pessoal A rabo de macaco tá 30 reais, ó Olha o tamanho Na apoia Um negócio de capa do grande Um gigante, pessoal Um gigante, pessoal Vox D132 Top, né? Mas esse daqui tá na faixa de 50 50? 50? E esse Cacta Azul? Nossa, tá bem barco Olha, pessoal A Cacta Azul 15 reais Grande, hein? Aproximadamente 20 centímetros Bastante coisa em conta Olha, pessoal Olha, pessoal Com 12, ó 70 Acho que esses Cacta escuro é caro, hein? Porque o Box D49, pessoal Olha esse Gostou muito Então é isso Gostou do vídeo? Deixa seu like aí Se inscreva Se é novo Que vai vir novidades aí De folhagens E de flores Não sei a flor Lembra, hein? É isso Fica com Deus Valeu